Hey bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo de... Eita, tudo desfoco, foca em mim, foca, foca! Focou? Tá com a rica, bro. Hoje é vídeo de trollagem que eu sei que vocês gostam, bro. Não vai ser exatamente uma trollagem, bro. Hoje vai sair o vídeo que vocês tanto pediram. Eu vou chegar na porta da escola da Maria, vou buscar ela na escola fazendo alguma coisa. Cantando alto, gritando, música da galinha pintadinha, alguma coisa que eu ainda não pensei. A Luísa tá vindo pra minha casa hoje e eu e a Luísa vamos lá na porta da... Eita. Vamos na porta da escola da Maria dar uma causada, bro! Só que pra você curtir esse vídeo com a gente, você tem que ser inscrito no canal, hein, mano. É só você aí embaixo, no botãozinho vermelho, clicar em inscrever-se. É de graça e demora um segundo. Vamos fazer o teste com você. Você que não é inscrito aqui no canal, tenta se inscrever usando o nariz. E você que é inscrito no canal, já deixa o like nesse vídeo usando o nariz. Fechou? Vamos ver se vocês conseguem esse desafio. Pega o nariz, vai no botão de se inscrever e se inscreve pelo nariz. E vai no botão do like e clica no like também pelo nariz. Bro, that's for haters. Primeiro de tudo, vamos esperar a Luísa chegar e a gente vai ter que pensar em algo pra gente fazer na porta da escola da Maria. Eu pensei em passar com o carro e colocar a música da galinha pintadinha super alto pra ela ficar com muita vergonha. Ou eu posso passar em cima do carro dançando e gritando Maria. Tipo, em cima do carro e eu, Maria, eu ainda não sei o que eu vou fazer, bro. Ai, meu Deus do céu, eu tô nervoso aqui já. Eu só sei que no final do vídeo a Maria vai querer me bater. Não só querer me bater, eu sei que ela vai me bater, né? Fazer seu quê, né? Meu, não pula essa parte que é muito importante, mano. É pra você que também sonha em ter uma placa dessa aqui de um milhão de inscritos. Eu, eu mesmo, gente, o Joãozinho, fiz um curso pra você que sonha em ser youtuber, sonha em ter seguidores no Instagram e ter seguidores nas suas redes sociais. E se você tem esse sonho de ser famoso, é só clicar no primeiro link da descrição que eu conto tudo, eu conto todos os segredos pra você ser famoso no YouTube e no Instagram. Então, se você tá me vendo agora e você sonha em ser youtuber, sonha em ser blogueira, instagramer, ganhar mimos, ganhar tudo, é só clicar no primeiro link da descrição, tá bom? É de graça pra assistir esse vídeo, então não se preocupe. E é meu, tá, gente? Vão lá me ver, por favor, gente. Eu amo vocês, vão lá, só clicar no primeiro link. Fica com o vídeo agora. Eu vou ensinar uma técnica milenar pra você tomar toddy nesse caldo de manhã, tá bom? Primeiro você pega o achocolatado e coloca na boca, assim, ó. Uhum, 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 uhum. É, não deu tão certo que eu nunca imaginava, meu Deus do céu. É. O Joãozinho adverte, crianças, não façam isso. Tá bom. É sério, não tenta fazer isso que eu fiz que deu muito errado. Agora só vamos esperar a Luísa chegar e depois vamos lá buscar a Maria na escola e pensar em alguma trollagem pra gente fazer com ela. Eu acho que eu vou chegar com a música da Galinha Pintadinha mesmo, que vai ser bem engraçado, bro. Uma hora depois... Gente, a Luísa já tá aqui em casa, bro. Barulheira foi essa, Jesus Cristo? Não sei. E basicamente a gente vai ir buscar a Maria com a música da Galinha Pintadinha, bro. Na school. Só que a gente vai pegar o carro, vai passar. Então a gente só vai esperar dar o horário da Maria sair da escola. E a gente vai lá, bro. Depp for haters. Amor, se você não ia na minha escola, eu ia ficar muito bravo, você sabe, né? Tomara que você nunca me busque na escola. Se esse vídeo tiver muito like, eu vou buscar a Luísa na porta da escola de carroça. Não vai, não. Não vai. Eu vou falar quem é esse. Todo mundo vai saber que sou eu. Eu vou com uma placa assim, ó. Luísa, sou eu, seu namorado. Gente, se tiver muito like, eu vou buscar a Luísa na porta da escola dela de carroça. Tô falando sério, bro. Deixa o like, mano. Nossa, imagina que engraçado. Não vai, não vai, gente. Meu Deus, bro. Agora só vamos baixar a música da Galinha Pintadinha no celular pra gente colocar no carro e ir lá buscar a Maria. Meu, a gente já tá aqui no carro, a gente já tomou banho, já tá tudo pronto pra ir pra escola buscar a Maria, bro. Agora eu só preciso colocar a música da Galinha Pintadinha aqui e a gente já vai lá. Vou deixar a música baixinho primeiro e a gente já vai lá buscar a Maria com a música da Galinha Pintadinha, bro. Deu erro! Calma, calma. Agora vai dar tudo certo. Você se ligou, né, o carro? Eu sei, agora... Calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Como você é burro... Usa a saia e o galo palito. Não, gente, ó, o pessoal da escola da Maria já deve tá saindo. Que horas são agora? Seis horas. Não, é duas pra seis, mano. Abre o portão seis horas. Tu vai... Então a gente já vai ficar lá perto e na hora que abrir o portão a gente vai, ó... Eita! Acho que é a internet que tá ruim. Vamos lá, vamos lá, a gente vai lá tentar agora, bro. Vamos tentar. Ai, meu Deus, calma, calma. Amor. Parei, parei, parei. Posso mostrar o que tá acontecendo? Calma aí, tá dando muito ruim, pera. Vou botar até a música, pera aí. De novo, cara! Calma, calma. Ai, meu Deus, eu sou nervoso. A gente conseguiu arrumar o som e a gente já tá indo buscar a Maria porque a gente vai chegar atrasado já, meu. Vamos logo. Mas é bom porque você acha que eles saem correndo, tipo... Então, não sei. A gente vai lá agora e vamos ver o que vai acontecer. Vamos botar essa galinha pintadinha muito alta aí, bro. Meu, quando eu era pequeno eu gostava de sair correndo, né, escola, pra poder ir pra casa. Tipo, quando eu estudava de tarde. Eu gostava muito. Só que vamos tentar pegar o máximo de gente que a gente conseguir e botar a música. A intenção é ir lá buscar a Maria e dar uma zoada com ela. Bro! Tá bom pra trocar, amor? Tá bom. Meu, a gente tá aqui na porta da escola. Já tamo esperando abrir o portão. A gente tá com medo de... A gente achou que o portão abria 6 horas. É 6 e 20. 6 e 15. Ou 6 e 20. A gente não sabe. Os pais já tão tudo indo pra lá. Tipo, tem uma multidão de pais. Só que a gente tá vindo aqui e ainda não abriu. A gente tá um pouco longe. Vamos esperar a Maria sair. Não, imagina a reação dos pais. Ai, meu Deus. Não, eu não tô nem a reação. As crianças vão amar, mas imagina os pais. Eu vou passar. A Luísa vai me gravar. Eu vou botar a música da galinha pintadinha super alto. Vou botar a Maria dentro do carro de aérea. A intenção não é trolar ninguém. Não é fazer nada com ninguém. É só fazer a Maria passar um pouco de vergonha, bro. É isso. Então vamos esperar abrir o portão aqui. A gente vai lá. Gente, o portão acabou de abrir. A gente vai só esperar um tempo pro pessoal sair. Porque eu não sei se a Maria sair agora. Se ela demora um tempo. Ai, amor. É melhor eu já ir indo. Outra coisa. Sempre que eu busco a Maria, eu nunca pego a Maria desse lado. Eu pego a Maria do outro lado da escola. Porque fica mais fácil pra pegar ela. Porque ela sai, eu vou lá e pego ela tranquilo. Então só vamos, né? Mano, olha o trânsito que tá de gente já. Jesus. Já vou botar... Mano, tem pouca gente. O pessoal sai, já entra no carro e já vai embora, gente. É, então tem uma fila de carro, sabe? Mano, aferrou. Calma, mas eu vou passar de qualquer jeito e vou colocar a música. Não dá nada. Ó, já tá indo embora, tá vendo? Ó lá, indo embora. Mano, as crianças saem e já vão embora. Eles saem correndo. Gente, a importância é fazer a Maria passar vergonha. Só vamos. Vai, vai. A gente pode ver que as crianças gostam muito da escola, saindo correndo. Ferrou. Foi. Não tem ninguém, meu. Ah, aqui. Calma, vamos botar, vamos botar. Vamos procurar a Maria. Ai. Tá travando. Meu Deus. Meu Deus, tá travando. Tá ruim. Calma, cadê a Maria? Meu Deus, cadê a Maria? Oxi. Ei, puta. Ai, não tem. Vem, Maria. E o galo nem ligou. Vem. Ah, não acredito que deu ruim, Maria. Não, Maria. Não, Maria. Maria. Deu ruim. As crianças, tudo olhando. Tá todo mundo olhando. Ah, vamos embora. Mano, não deu certo. A música começou a pipocar, não sei porquê. Só que a Maria passou vergonha. Porque ela tava com o menino. Ó, Maria. Tava com o menino na porta da escola. Ela e ele. Eu não tinha percebido. Eu percebi agora, sabe? Que eu venho à tona as coisas. Mano, eu vou chegar em casa ali, que aqui tá um trânsito. Daqui a pouco a gente para pra conversar sobre isso. Gente, acabou de chegar em casa. Calma aí, calma aí. Vamos explicar parte por parte. Deu errado, mano. O som já tava dando erro na hora que a gente... Mas eu acho que deu o mesmo jeito que foi legal. Ainda bem que deu errado nada. Porque a gente, se tiver muito like, a gente faz a parte 2, viu? Outra coisa. Deu errado, porque eu e a Luísa, a gente... Mano, não sei. Mas deu erro no som. A culpa não é nossa. Vai ter parte 2 sim, Maria. Tá? Que história é essa, senhorita Maria? É meu amigo. Não, você viu o que aconteceu? Eu vi, eles estavam bem grudadinhos. Não, tava lá conversando. A gente procurou a Maria. Tava os dois lá trocando ideia normal, assim. Eu falei, oxi. Qual que é o nome dele, Maria? Desse seu amigo novo aí? Leonardo. Seu amigo, Maria? É. Deixa o Vini saber disso, hein, Maria? Deixa. Vai ter a parte 2 desse vídeo, tá bom? Mas a intenção desse vídeo era fazer a Maria passar vergonha. E ela passou vergonha na frente do amiguinho dela. Ó, Leonardo. Ele é da sua sala, Maria? Não, mas ele é da minha escola. Ah, vá. Lógico que ela é da sua escola, é da sua sala? Sei, Maria. Mano, a gente pegou a Maria no flagra. Ela tá brava. Tá brava, mano. Porque, ó, eu não sei se ela tá brava. Maria, a gente te ama. Eu não sei se ela tá brava porque a gente tá zoando ela. Ou se ela tá brava porque ela passou vergonha na frente dele, tipo. É, acho que ela passou vergonha na frente dele. E um pouco da escola também. Porque tinha umas meninas ali, a amiga dela, todo mundo. Mas então é isso, rapaziada. Drab for haters. É nóis. Valeu, falow. Tchau, bro. Deixa o like, se inscreve no canal. E se vocês gostarem desse vídeo, a gente traz a parte 2. Comenta aí se a parte 2. Certo, né? Porque a gente trouxe a parte 1 errado. Mas a parte 2 vai vir certo. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.